Escolher um bom vereador, uma boa vereadora é crucial para o futuro da nossa cidade e da nossa gente. Por isso te recomendo olhares e acompanhares os candidatos a vereadores do meu partido PSB. Para vereador, vote 40. Vote nos candidatos do PSB. Sou vereador que atua com projetos estratégicos para Porto Alegre. Conto contigo para prosseguir com meu mandato fazendo política com qualidade. Vote Ferronato 40 540. Carlos Peck 40 444. Copinaré 40 232. Estamos unidos por Porto Alegre. Cooperação é a única solução. Vote 40 333. Coronel Fraga 40 999. Danilo Sperbi 40 065. Você está satisfeito com o trânsito? Nem eu. Vamos mudar? Mobilidade urbana com mais qualidade no trânsito. André Moura 40 503. Denise Preta 40 340. Diego Níquel 4967. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Juntos por uma renovação na prefeitura e na Câmara. Vira 40 420. Elias Pinheiro 40 050. Estevão 40 280. Vamos cobrar das autoridades os 5 mil PMs que faltam nas ruas de Porto Alegre. Contra a violência que ninguém mais aguenta. Bolina 40 190. Evangelista Paulo Eliseu 40 740. França 40 332. Karim Leite 40 234. Pela igualdade social, melhor atendimento à saúde. Gladys 40 699. Yara Miragem 40 111. Vote nos candidatos do PHS. Sou Angela Karster. 31031. Acreditar sim. Renovação já. Não esqueça. 31031. Eli da Zona Sul 31333. Jorge Carlos 31331. Doutor Narelo 31069. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PRPV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número 1 em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Nesta eleição, faça a renovação. Não perca sua esperança. Vote com confiança. Para a vereadora Antônia Ortiz 22 311. Não vote sem pensar. Senão os mesmos vão continuar. Proteste votando certo. Chega de corrupção. Vote no Azarão. Vote Mazola 22 171. Vote Mauro Mu 22 123. Sou o guardião dos seus direitos na Câmara de Vereadores. Mauro Mu 22 123. Trabalho na saúde desde 2004. Já conquistei muito e lutarei ainda mais por melhorias para os usuários do SUS. Vote Vera da Saúde 22 300. Alex Pulga 22 2222. Carlos Vienel 22 737. Charles Guedes 22 111. Ivo Streb 22 360. Jani Melo 22 722. Calisto 22 000. Lisiane Bernardes 22 333. Luiz Negrinho 22 022. Pretinha 22 223. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Sou Elias Vidal, presidente do Partido Verde em Porto Alegre. Estou no terceiro mandato, mas nesta eleição não vou concorrer por opção, mas voto e apoio o professor Felipe do Unificado 43010. Obrigado vereador Vidal, sou professor, engenheiro, urbanista e ambientalista. Estudei na URGS, pago por ti. Quero ser o teu representante na Câmara de Vereadores. Professor Felipe do Unificado 43010. Abrace essa ideia. Para a vereadora, bióloga Gabriela 43001. E esta é a minha cadelinha flora. Não esqueça, cidade limpa e proteção aos animais é bióloga Gabriela 43001. Júnior Belo 43 200. Mano Rocha 43434. Felipe Vila Nova 43 123. O trânsito de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Projeto Cidadão. Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028. Vote Belo 28083. Vereador PRTB. Empresário, presidente do Grêmio e Bloco, produtor das estrelas. Belo 28083. Vote em nossos vereadores e vereadoras. Começa agora o programa da coligação Frente Política Cidadã. Olá, eu sou o deputado estadual Paulo Borges, presidente municipal do Democratas. E tenho a honra de apresentar a você a coligação Frente Política Cidadã. Preste atenção no nosso programa. Você vai conhecer os candidatos dos Democratas, que são sérios, compromissados com o futuro da nossa cidade e com excelentes propostas. Um deles certamente vai merecer o seu voto. Obrigado. Porto Alegre quer saber. Príncipe Jajá, sou colorado e já sei de tudo o que tu fez pelo nosso time. Agora eu quero saber o que tu fará por Porto Alegre. Amigo eleitor, trabalharei pelos moradores de rua resgatando sua dignidade. Buscarei a inclusão social da juventude carente através do esporte, em todas as modalidades. Lutarei pelos direitos dos doentes mentais, pela igualdade social e racial. Acesse o meu site e confira os meus projetos. Vote Príncipe Jajá, 25-010. Conheça mais candidatos. Sou Jorge Bolo, morador da Restinga há 30 anos. Sou militante das causas populares. Na Câmara vou lutar por mais leitos psiquiátricos. Vote Jorge Bolo, 25-131. Porto Alegre, todos nós precisamos de transporte, educação, saúde e moradia. Juntos vamos conseguir. Conto contigo. Vote José Telvio, 25-601. Sou fisioterapeuta e professora de educação física. Pela saúde, pelo esporte e pelos animais, vote. Carol Panazolo, 25-125. Brigar por melhores serviços de saúde aos porto-alegrenses será a minha batalha constante na Câmara. Sou Enio Meneghete, 25-227. Como vereador, continuarei lutando pela segurança nos bairros. Trabalho que faço há quase seis anos com o deputado Paulo Bores. Vote Norton Bote, 25 mil. Coligação Frente Política Cidadã. Vote nos vereadores do PTB. Meus queridos, eu sou a Antena da Sona Sul. Nessa eleição, vote com amor, vote no Antenor. Venham comigo, 14-005. Estou há 30 anos, dia a dia, a seu lado. Quero ajudar no trânsito e trabalhar pela sua segurança. Vote Toninho do Táxi, 14-914. Amigos, agora é a hora, a hora da mudança. Por uma saúde melhor, vote na CARME. 100% saúde e social. Não esqueça, vote 14-200. Conto contigo. Saúde, trabalho, renda. Sou contadora e estou preparada. Beth Reis, amar uma cidade é ajudar a construí-la. 14-444. Por amor aos animais, por amor à bicicleta, por amor à liberdade, por Porto Alegre, por você, vote Fernanda Klin, 14-700. Olá, sou o Rambo Gaúcho. Chega de conversa fiada. Está na hora da mudança. É Rambo Gaúcho, 14-007. É porrada nos corruptos. Meus amigos, acredito sim, que com criatividade podemos fazer acontecer. Para renovar, digite 14-000. Vote Felipe de Sibirec, 14 mil. Sou advogado, presidente do Sindareia RS. Sou a renovação necessária. Para renovar, vote 14-333. Laércio Tadeu. Vote nos vereadores do PTB. Coligação Avança Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Por amor a Porto Alegre, luto pela inclusão das pessoas com deficiência, pelo fortalecimento do orçamento participativo e pelas comunidades de baixa renda. Luciano Marcantoni, 12-112. Meus amigos, vamos juntos levar para a Câmara nossos trabalhos, experiência na saúde, comprometimento com a criança e o adolescente. A mudança não pode parar. Conto contigo. Amigo eleitor, tu quer menos filas nas emergências dos hospitais? Agilidade nas consultas médicas? Justiça nas multas da IPTC? Vamos lutar por isso? A nossa vocação econômica é a prestação de serviços públicos e privados. Qualificar para fazer mais e melhor. Catamarã até Ipanema. Serjão, 12-789. Sou o PDT de Brizola, de Colares, da Educação e da Defesa do Trabalhador. Sou Vera Valério, Cigana 12-121, para Porto Alegre Avançar. Sou o vereador Márcio Binzeli, autor da lei que reduziu as filas de banco para 15 minutos. Fui secretário de esportes do Planejamento. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem comigo. A mudança tem que continuar. Dois foi ótimo. Quatro vai ser perfeito. Uma cidade para todos. Dignidade para viver. Vereadores do PP. Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura. Na Câmara de Vereadores vou cobrar soluções das autoridades. Vote pela segurança. Vote 11-123. Sou Kevin Krieger e, enquanto presidente da FASC, tive a honra de ter implantado o Sistema Único de Assistência Social e de ter reduzido em 89% o número de crianças e adolescentes nas ruas e sinaleiras de Porto Alegre. Vote Kevin Krieger, 11-0-11. Fundei o Serviço Social na Câmara e intermediei a doação do terreno da Kinder, que hoje atende 200 crianças com deficiências múltiplas. Quero continuar com esse trabalho. Por isso, conto com o teu voto. Vote Toninha Poeta Crobi, 11-051. Salve, fanáticos. Tu consegue te ver representado lá na Câmara? Eu vou te representar. Nós sempre estivemos juntos e agora estaremos juntos numa só voz. Renove. Vote 11-1909. Colorado Gaúcho e Peleador. Vota fanático vereador. Sou Irmã Evinha. Minha luta é pelas comunidades. Trabalho pela inclusão social de todos. Quero junto com você, eleitor. Fazer uma Porto Alegre melhor. Juntos somos mais fortes. Juntos somos um. Vote Irmã Evinha, 11-121. Por uma cidade com mais educação e segurança no trânsito. Vou trabalhar para você, pedestre, e para você, motorista. Venha comigo na direção certa. Vote Lise, 11-600. Sou Maria Ângela Pelin, líder comunitária. Atuo em defesa dos animais e por um ambiente natural preservado. Na Câmara, estarei atenta por uma cidade melhor para você. Juntos faremos mais por Porto Alegre. Ao votar, digite 11-8-11. Vereadores do PRB. Vamos fazer projeto de legalização urbana, transporte e saúde. Lutar pelos adolescentes e portadores de necessidades especiais. Vereador Sandrilei Almeida, 10-127. Tia Jacira, 10-777. Luciano Silva, 10-222. Nelson Neves, 10-123. Séfora Mota, 10-001. Pessoal. Como advogado, Pedro Ruas é uma inspiração para mim. Porque ele sempre teve lado e ao lado do trabalhador. Como vereador, mantenha a mesma coragem e coerência. Vote Pedro Ruas. Luciana, o meu mandato será a continuidade das tuas lutas. Os nossos compromissos são os mesmos. E tu sabes disso. Pedro Ruas é o voto da esquerda. Número 50 mil. Jiglin, 50-470. Leandro Cambraia, 50-268. Luiz Francisco Seu Madruga, 50-999. Mônica Estefânia Mor, 50-011. Vini da Cavalhada, 50-040. Petro Cachopa, 50-088. Solange Norman, 50-524. Chester Guimarães, 50-687. Paulo Águas, 50-650. Beth Lopes, 50-569. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. Para nós comunistas, a construção do poder popular se dará no rumo do pleno exercício do poder político e econômico pelos trabalhadores e pela população que sofre diretamente os efeitos das crises do capitalismo. Ao contrário de disputar entre si migalhas no orçamento público, todos deverão se unir em suas organizações de bairro, estudantis, sindicais, para impor a superação do atual modelo hegemônico. Hoje, altamente concentrador de riqueza e cruelmente explorador. PSTU-CS Júlio Flores tem mais de 30 anos de luta. Participou das mobilizações estudantis e populares que derrubaram a ditadura e ajudou a fundar e construir o PT. No sindicato dos bancários, esteve à frente da luta contra a privatização do Meridional. Para manter seus princípios, rompeu com o PT e participou da fundação do PSTU, enquanto muitos, como Lula, mudaram de lado. É professor do Estado e do Município. Participou da luta pelo Fora Ieda e pelo Piso Nacional. Hoje, é conselheiro-geral do Cepers e foi um dos candidatos a vereador mais votados. Por isso, peço o teu voto para fazer do meu mandato de vereador um instrumento da luta dos educadores, da juventude e de todos os trabalhadores. Vote Júlio Flores, 16600. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos, PSDB-PRP. Meu nome é Abílio Moreira, para vereador 45450. Defendo mais creches, mais saúde, educação e segurança. Escola com monitoramento para a segurança das nossas crianças e adolescentes. Oi, amiga. Oi, amigo. Para vereador, Varguinhas, 45345. Lembre-se, o seu voto é muito importante para nós. Vamos mudar? Porto Alegre é para todos. Meu nome é Dionei Severo, 45600. Fotógrafo natural de livramento, morador da Lomba do Pinheiro. Ex-líder estudantil e comunitário. Sempre na defesa do estudante e trabalhador. Lutarei pelo passe livre para o estudante carente. Me ajude a limpar os corruptos da política. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Fabiano Machado, candidato a vereador de Porto Alegre. Tenho como objetivo representar o pessoal da área de tecnologia em nosso município. Visite o meu blog, fabianotucano.blogspot.com. E veja minhas propostas. Conto com o teu voto. Meu número é 45144. Só você pode mudar Porto Alegre. Dia 7 de outubro, mude para melhor. Não cometa o mesmo engano. Vote no mexicano 45333. Senhores eleitores, precisamos lutar por uma cidade melhor. Mais postos de saúde 24 horas, mais creche, saneamento básico para as vilas, centro de treinamentos esportivos, melhor transporte para a população. Por isso, eu peço teu voto. Sou Moisés Barbosa, formado em gestão pública. Competência de vereador é representar, legislar e fiscalizar. Ele não pode fazer projetos que gerem custo na prefeitura. Cuidado com mentiras. Não prometo que não posso cumprir. Conheça na internet o trabalho que fazemos há 17 anos. Agradeço a quem faz parte da nossa campanha. Vote 45900. Uma nova política é possível. Circulo nas ruas de Porto Alegre com o meu táxi há 30 anos. Por isso, a conheço muito bem e seus problemas. Como delegado e conselheiro do orçamento participativo, ajudei a fazê-la crescer com qualidade. Como vereador, posso fazer mais. Para vereador, Paulo Ferreira 45013. Meu nome é Rafael Furtado e como você, eu quero viver num lugar melhor, mais seguro, limpo, com trânsito e transporte de qualidade e que cuida dos seus animais através de um hospital público veterinário. Porto Alegre, eu quero mais e a gente pode. Para vereador, vote Rafael Furtado 45555. Porto Alegre é 45. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Trabalho, ética e coragem. Meu lema e minha conduta em Porto Alegre. O vereador que cuida da cidade. Adeli 13601. Sou formada pela luta, por isso quero ser vereadora. Agora é nossa vez de construir uma Porto Alegre para todos. Vote Sarai 13655. Juntos conquistamos leis que mudam a vida, como a passagem gratuita para o ensino médio e o direito das cooperativadas. Sofia 13113. Tu tens escolha. Sou engenheiro da cidade sustentável. Moradia digna, regularização fundiária. Luz para todos e reforma urbana já. Vote em quem trabalha. Com maceto 3013. Sou vereador. Com muita coragem, presidi a CPI do Instituto Rolaldinho Gaúcho. Peço teu apoio para continuar trabalhando por você. Vote Mauro Pinheiro, 13007. Pelo fim da violência contra a mulher e da homofobia. Por uma infância feliz, moradia digna. Para continuar fazendo acontecer, vote Maria Celeste, 13699. Sabemos fazer de Porto Alegre uma cidade de todos. Defendo a melhoria na saúde, na segurança e a qualidade das águas. Estou preparado para continuar a luta com seriedade e competência. Todeskine 13001. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. Milhares de famílias não tem sequer um endereço. O senador Paim está comigo e vamos trabalhar pela regularização fundiária, mais creches e empregos. Vote Celcinho da Cult, 13500. A bicicleta é o símbolo de uma cidade mais humana, sustentável e as pessoas vivendo mais felizes. Marcelo Esgarbosa, 13123. Quero ser vereadora para renovar a Câmara. Com muita energia, vamos juntos conquistar mais direitos. Eu sou Ariane, 13070. Levei para Canoas o sistema detector de tiros e reduzimos em 50% os homicídios. Vou fazer Porto Alegre mais segura. Alberto Koptik, 13021. Como presidente do síndio bancário, sonhava mais do que lutar por salário. Criamos a casa do bancário que é de toda a cidade. Vou lutar pela Porto Alegre que sonhamos. Juberley, 13300. Vamos construir uma cidade acessível, inclusiva e que respeite os direitos humanos. Uma cidade com voz e vez. Para fazer a diferença, professor Adius, 13333. Eles estão comigo e você? O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote 13. Vote em vereadores e vereadoras de verdade. A diversidade de Porto Alegre deve existir também na Câmara de Vereadores, onde queremos defender os direitos humanos e políticas públicas para os que mais precisam. Pérola 13613. Sem saúde não há vida. Muito menos carnaval. Vote urso. 13555. Fui do Conselho de Juventude de Lula e Dilma ajudando a conquistar os nossos direitos. Sim, os jovens estão preparados. No Twitter e no Facebook, Murilo 13 mil. Sou Antônio Matos, pela assistência social e educação do ensino infantil na universidade. Melhorar os serviços dos postos de saúde e na cultura, investindo em atividades centralizadas. 13713. Uma vida dedicada às comunidades. Sou Alberto Terres, assistente social, municipário e militante da saúde, habitação e assistência social. Estas são as minhas lutas. Peço teu voto no 13100. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Por amor a Porto Alegre, com mais cultura e mais verde, vote 54321. Olá, sou Tony Proença, autor da lei que cria o Observatório da Mulher. Um sistema de diagnóstico da situação da mulher no município em relação à violência, emprego, moradia e vagas em creche. Tony Proença, 54054. Sou Becker, vereador do PTC 36777. Para planejar, construir, organizar e dirigir uma Porto Alegre melhor. Vote nos vereadores do PMDB. Amigos e amigas, Porto Alegre está mudando, melhorando a vida das pessoas. O PMDB faz parte desta mudança. Venha conosco, vote nos candidatos do PMDB. Ana Bombom, 15067. Sou cuidadora de idosos, quero levar o meu projeto para a Câmara. Ana Bombom, 15067. Aninha Teresópolis, 15575. Porto Alegre está mudando, pode mudar mais ainda. Aninha de Teresópolis, 15575. André Carus, 15300. Pelo finos congestionamentos, preservação do meio ambiente e revitalização da Orla do Guaíba. Porto Alegre, de cara nova. Nico Fagundes, 15412. Eu sei o que a minha gente quer, precisa e merece. Nico Fagundes, 15412. Professor Garcia, 15 mil. Fui professor do La Salidores, 7 IPA. Líder do governo Fogace e secretário do meio ambiente. Professor Garcia, 15 mil. Professor Cassiano Leal, 15151. Pela proibição dos flanelinhas em nossa capital. Pela climatização das salas de aula da rede municipal. Professor Cassiano Leal, 15151. Cleverson Zanardi, 15999. Vote em quem tem propostas concretas para uma Porto Alegre ainda melhor. Vote Zanardi, 15999. Cristina Reis, 15150. Trabalho na coordenadoria da mulher na prefeitura e serei a voz feminina na Câmara de Porto Alegre. Sou Cristina Reis, 15150. Delvia Rocha, 15588. Quero levar a nossa cultura regional para as escolas da rede municipal. Vote 15588 Delvia Rocha. Eduardo Rava, 15015. Pela implantação do projeto de readaptação dos cães ferozes abandonados e criação do auxílio à adoção de animais. Vote Eduardo Rava, 15015. Eliana Machado, 15777. Sou ativista comunitária. Se eleita, não serei mais uma. Venho para fazer a diferença. Por amor a Porto Alegre, 15777, Eliana Machado. Elias Pires, 15051. Atenção, rodoviários. Chegou nossa hora. No dia 7 de outubro, vote Elias Rodoviário, 15051. Fernando Melo, 15007. Eu acredito que a política deve ser um meio de transformação de verdade na vida das pessoas. Acredite, dá pra mudar. No dia 7, vote 1507. Haroldo de Souza, 15111. Sem educação, não vamos a lugar nenhum. Sou a sua voz e ação na Câmara. Haroldo de Souza, 15111. Idenir Sequim, 15500. Criei o camelódromo e o centro renasceu. Criei o alvará na hora e facilitamos o empreendedor. Você vota, eu volto. Vereador Idenir Sequim, 15500. Isaura, vovó divina, 15149. Para ampliar meu trabalho pelo adolescente e pelo idoso menos favorecido, vote Isaura, vovó divina, 15149. Arquiteto Jaques, 15678. Transforme ideias em ação. Invite sugestões para arquiteto.jaques.com. Arquiteto Jaques, 15678. João Rosa, 15617. Acredita que existam políticos sérios, honrados, honestos e competentes. Faço por merecer que eu faço valer a pena. João Rosa, 15617. Peço o teu voto nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote nos nossos vereadores. Candidatos a vereador do PCdoB. Elegemos uma presidenta. As mulheres no poder fazem a diferença. Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vereadora Jussara Coni, 65165. Agora é João Derli vereador. Esporte é saúde e qualidade de vida. Garantir o acesso, revelar novos talentos é dever do poder público. Para dar impor na velha política, vote João Derli, 65100. E agora é Tite. Inovar é usar a criatividade das pessoas para encontrar novas soluções para a cidade. Sou Tite, 65651. Rui atleta, sei a importância do esporte para tirar as pessoas do craque. Fabiano, 65777. Nós somos os gauchinhos de Deus e estou aqui para pedir o teu voto. Gauchinho de Deus, 65051. As escolas infantis de Porto Alegre funcionam em dois turnos. Queremos o terceiro turno para as mulheres trabalhadoras e estudantes deixarem seus filhos. Estamos juntos pela cidade e pelas pessoas. Pedimos o teu voto. Eu sou o Maroni, 65656. Faça parte dessa família por uma Porto Alegre mais justa. Neire Miller, 65065. Chegou a hora. Sou professora Silvana da Restinga. Lei Maria da Penha saindo do papel. Porto Alegre sem homofobia e educação de qualidade. Silvana, 65655. Olá comunidade, a gente se conhece. Moradia digna é a nossa luta. Peço teu voto. Cândido Acosta, 65123. Transporte barato, limpo e seguro. Hidrovia do Guaíba, embarque nessa ideia. Ramiro, 65653. Vote Paulo Dionísio, 65013. 25 anos educando jovens através do esporte e apoiando o futebol feminino. Vote Professor Tove, 65999. Para fiscalizar horários e lutar por mais linhas de ônibus, vote Jefferson, 651365. Venha comigo, unindo esperança, força e coragem. Maria Luísa, 65222. Edinho, 65713. Chegou a hora. Transporte público, seguro e eficiente de qualidade. Vote Cirilo Dutra, 65665. Yara Farias, 6503. Um voto com a força da juventude. Graciliano, 65432. Maria Marlene, 65321. Candidatos a vereador do PSD. Nós do PSD defendemos a transparência e a inovação na política. Por uma cidade melhor, vote nos candidatos a vereador do PSD. Vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Quero trabalhar para que todas as escolas tenham quadra polisportiva coberta. Promovendo qualidade de vida para nossas crianças. Conto contigo. O Taciso, 55007. Bernardino, 55555. Meu trabalho vocês já conhecem. Parcelamento do ITBI e PTU no sexto dia. É só apertar no 5 até aparecer a minha foto e confirmar. Sim, 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 sim. Educar pessoas, realizar projetos, transformar cidadãos. Porto Alegre pode ser mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Giardin, 556600. Sem mandar trabalho pela comunidade. Com teu voto farei mais. Paulo Bica, 55123. Juntos por uma Porto Alegre melhor. Ana Castelã, 55155. Candidatos a vereador do PSC. Este é o cartão da saúde pública. A saúde da família sem filas e sem demoras. Com ele você escolhe o médico e exames onde quiser. O seu imposto retornando em qualidade no atendimento. Jaires Maciel, 200001. Sou enfermeira comprometida com o cuidado humanizado e acredito na transformação de Porto Alegre para melhor. Vem comigo você também. Márcia Castro, 2120. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores PSL e PSDC. Sou Juarez Neves, 17817. Lutarei pela melhoria da saúde para a população. E a reforma no plano de saúde dos municipais. Juarez Neves, 17817. Olete Gomes, 17400. Sou especialista em educação para o trânsito. Meu trabalho na Câmara terá como foco a mobilidade urbana. Podemos sim ter um trânsito melhor, com mais eficiência para todos. Vote Olete Gomes, 17400. Altanir Quintana, 17777. G Anderson Girardi, 17917. Não esquece, dia 7, vote 17.